Eu quero ver isso aqui, eu posso ver? Posso? Posso? Já ligou o motorzinho, né? Agora eu quero ver o celular, tá bom? Tá clarinho? Vou ver o celular. E o motorzinho... Posso ver o celular? É, vai para o meu lado. Vou tirar ela... ver se pode ir só ela fica assistindo televisão ela adora assistir televisão vai assistir televisão Legenda Adriana Zanotto